Ninguém dá certo comigo, ninguém dá certo comigo Aqui no Paraná a gente fala Ninguém dá certo comigo, ninguém dá certo comigo E no final todo mundo vira amigo E passa os motoqueiros Motoqueiro E nossa, minha coluna tá muito bonita, gente Tá naturalation, ó Umas partes meio estranhas Mas eu gostei, vocês gostaram? Comenta aqui nos comentários que vocês deixaram no meu cabelo Tô acostumando É que tá muito calor, gente É muito difícil ficar com o cabelo secar Pra ser chapinho, né Aí eu deixo ele secar natural E aí na hora que eu vou aqui nas pontinhas Eu passo um babyliss nas pontinhas Só pra não ficar espigado, sabe É isso E eu esqueci de fazer outro Oi, gente Deixa eu fechar aqui Pronto, melhorou Oi, gente Tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é falando um pouquinho sobre o Shopee Porque eu recebi uma encomenda muito rápido E eu descobri uma coisa muito legal Que talvez vocês não saibam Então eu vou estar falando aqui nesse vídeo Mas antes de tudo Já dá o gostei no vídeo Que é muito, muito, muito importante pra mim Assiste o vídeo inteirinho Pra não ter nenhuma dúvida Porque muitas das dúvidas que vocês me perguntam Eu já falei no vídeo Então assiste o vídeo inteirinho, tá? Compartilha com os amigos Pra eles saberem dessa novidade E se inscreve no canal se você for nova ou novo por aqui Vamos lá Bom, a novidade que eu tenho pra vocês É que agora no Shopee Existem lojas brasileiras Ou seja, até você mesmo consegue cadastrar a sua loja Pra vender coisas lá no Shopee Eu descobri isso por causa da Maria Que é minha mini coelha Eu tava procurando feno pra comprar E aí eu vi num grupo do Facebook de coelhos Que a moça vendia pelo site dela Só que saia bem caro o frete Então ela abriu uma loja no Shopee Onde o frete era grátis E aí ela tava indicando pra todo mundo comprar Porque compensava bem mais Porque o feno custava 11 reais Hidratem-se, tá muito calor Então eu entrei no Shopee Pesquisei, eu vou até mostrar pra vocês Eu pesquisei a loja dela Encontrei E nisso eu descobri que tem uma seção Só de vendedores do Brasil Ó, deixa eu carregar aqui Tá, não tá carregando Fica bem aqui Tão vendo? Vendedores locais Daí tem a bandeirinha do Brasil Se carregar, se tava tudo bem Demora muito E aqui daí vai ter todos É produto de vários temas Só que de lojas do Brasil E eu achei isso muito legal Primeiro porque Eu posso comprar coisa tipo de São Paulo De vendedor de São Paulo Lá da 25 E não pagar frete Então eu posso pagar mais barato ainda Pelas coisas Eu achei muito legal isso Então eu pedi Eu vou mostrar o que eu pedi, tá? Eu vou comprar mais coisas Mas eu vou mostrar o que eu pedi Eu pedi o feno Eu vou mostrar pra vocês Quando eu recebi Como veio, tá? Olha Bom, ó Aqui aparece o dia que eu pedi Eu pedi dia 17 Do 8 17 de agosto Aí aqui embaixo O prazo de pagamento Que era 19 do 8 E o horário de envio Eu pedi no dia 17 E ela enviou no dia 24 Mas foi porque eu comprei Paguei pelo boleto Então demorou um dia Pra processar Porque eu coloquei Pra pagar dia 19 Enfim Eu fiz um erro Lá na hora de pagar meu boleto Então ao invés de eu pagar No dia 17 Eu paguei no dia 19 Bem burra, né? E aí então No dia 19 Eu paguei o boleto E deve ter caído no dia 20 Aí no dia 24 Ela me enviou E no dia 27 Aqui, ó Aí no dia 27 Chegou aqui em casa Ou seja Tudo bem Que ela Eu acho que essa loja Era do Paraná também Eu moro no Paraná Então de 4, 5, 7, 7 3 dias Estava aqui em casa Eu achei muito rápido, cara Tipo assim Ela enviou Em 3 dias Estava aqui em casa Uma compra do Shopee E me pegou até de surpresa Esse primeiro Que era uma caixa super grande Enfim Eu vou deixar aí os takes Pra vocês verem Do dia que chegou a caixa Tá bom? Então, gente Bom dia Acabou de chegar Olha o tamanho Dessa infomela do Shopee Olha isso Maria, é pra você Gente O legal do Shopee agora É que Tem lojas brasileiras São Paulo Paraná Essa loja que eu comprei Ela é do Paraná E é própria pra coelhos Shopee Ai, olha isso Que amor, gente Olha esse capricho Esse aqui é o feno Com folhas de amor Filha Olha Olá, Bruna Olha, gente Vou deixar o link Da loja Na descrição Pra vocês Que não tiver coelho E que tá comprando Olha isso, gente Vem com adesivinho Toca dos coelhos Ela tá sentindo O cheiro do petis Olha isso Que fofo Eles dão até uma cartinha Explicando a alimentação Do coelho O que eu acho Muito legal Eu acho que eu sigo eles No Instagram É um petisquinho Tem a cartinha Pra mamãe te dar Deixa eu filmar Aqui, ó Aqui, ó Ela tá em cima Aqui, filha Aqui, ó Aqui, ó Que fofa Gostou? Mais uma A boquinha Ai, que fofa Tu vai ficar comendo Na frente da câmera Aqui mesmo Mais uma só, tá? Aqui, ó Vem cá Bem na frente da câmera Alguém gostou, né? Tem a cara, não creio Bom, gente O que eu quero dizer com esse vídeo É que mesmo o dólar estando alto O site é todo em reais E agora tem os vendedores locais Aqui do Brasil Que vocês podem comprar Com preço melhor Sem pagar frete Muitas coisas Se você tem lojinha, gente Agora na pandemia Dá uma pesquisada De como Dá uma pesquisada De como faz Pra você abrir sua loja No Shopping Acho muito legal Acho muito válido Vamos indicar os amigos Que tiver loja do Shopping Comenta aqui nos comentários Pra gente estar E estar dando uma força Estar vendo a loja E tudo mais E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E que tenha Agregado alguma coisa Na vida de vocês E se vocês tiverem Alguma informação diferente Também pode estar comentando aqui Pra eu saber, tá bom? Um mega beijo Até o próximo vídeo E tchau!